Pessoal, me falaram que frutos do mar são as iguarias mais procuradas aqui no mercado. Então hoje eu decidi trabalhar com esses ingredientes. E eu escolhi o camarão e a lula para fazer uma massa puxando as minhas raízes italianas e essa massa vai ficar show de bola. Primeira coisa que a gente vai fazer é água fervendo e sal na água até a água ficar com gosto de água do mar. Segundo passo é colocar nossa massa dentro da água e cozinhar até ela ficar pronta. Não me vem perguntar quantos minutos. Agora a gente vai fazer o pangritato, que é o farelo de pão. E para isso a gente vai usar o panko, mas na Itália eles usam pão envelhecido batido no liquidificador. A gente vai colocar uma quantidade de panko na frigideira, um dente de alho, um ramo de tomilho e vamos entrar com uma quantidade boa de azeite até a gente torrar esse pão e ficar bem tostadinho. Base italiana de massa, a gente vai utilizar alho fatiado e pimenta dedo-de-moça fatiada também. Hoje a gente vai usar a lula aqui do mercado e essa aqui é a melhor parte da lula. Frigideira morna, um pouquinho de azeite, espera esquentar e a gente vai entrar com o camarão e com a lula. Escuta o barulhinho. Vamos temperar com sal e assim que esse camarão e lula estiver selados, a gente vai tirar da frigideira, porque o que a gente quer é esse gosto que vai ficar na frigideira enquanto ele ainda não está finalizado. Agora que eu selei dos dois lados, a gente vai tirar isso para finalizar no cozimento da massa. Baixe o fogo, azeite e a gente vai entrar com alho e com a pimenta dedo-de-moça fatiado para fazer tipo um azeite temperado. Não poupa no azeite. Agora é uma parte crucial, a gente tem que ficar de olho no alho e na pimenta para quando ele quase queimar, quando ele começar a ficar dourado, a gente vai entrar com um copo de vinho branco. Se o alho está prestes a queimar, a gente vai tirar do fogo e colocar uma taça de vinho branco seco de mesa e a gente vai voltar para o fogo. Fogo alto e vamos reduzir esse vinho. Está vendo que o vinho engrossou bem com o azeite, virou tipo uma emulsão? Agora a gente vai entrar com tomate cereja cortado ao meio, colocar um pouquinho de tomilho e esse tomate cereja ele vai abrir, ele vai estourar um pouquinho e vai virar o próprio molho da nossa massa. Frigideira quente, manteiga gelada. Manteiga esquentou, a gente vai entrar com a nossa massa. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma textura de sabor para a nossa massa, então a gente está envelopando ela para ela ficar com mais sabor e mais crocante. rapidão na manteiga, está pronta, a gente vai jogar dentro do nosso molho e aí nisso a gente vai voltar com os nossos frutos do massa. Um truque que eu aprendi com uma tailandesa é que quando tu bate no manjericão ele libera todos os aromas dele. Então a gente vai pegar massa de manjericão, bater e rasgar em cima da massa. Tira do fogo, experimentar como é que está de sal. Agora o truque é emulsionar a massa com azeite. Desligou, nossa massa está pronta. Esse aqui não estava na receita, mas eu senti um pouco a falta de acidez, então a gente vai colocar um pouquinho de limão. Hora da montagem. Eu vou separar os camarões para a gente colocar por cima da nossa receita e agora a gente vai empratar a nossa massa. Tenta pegar todos os frutos do tomate. Lembrando que é uma massa que não tem muito molho, o próprio molho dela, a emulsão do azeite. Quer colocar um pouquinho mais de tomate ou um pouquinho de molho de tomate, também não tem problema nenhum. A gente vai entrar agora com o pangritato, que é o farelo do pão, para trazer textura, crocância. Sabe quando termina a massa e tem aquele molhinho embaixo para molhar com o pão? É isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente vai ralar parmesão, parmesão fresco do mercadão em cima da nossa massa e vamos finalizar com os nossos camarões. E aqui está o nosso origatone de frutos do marco. Gostou dessa receita? É só vir para o mercadão e ir para o mercado 15, levar os ingredientes. e fazer na sua casa. Fique ligado nos nossos canais que eu volto logo.